E pra arrumar convidado, vocês estão sofrendo? Cara, a gente sofreu por um tempo, existem alguns nichos de convidado, tipo assim, um tipo de artista, um grupo de pessoas que estão relutantes, sabe? Que pra mim é muito maluco, é muito maluco isso daí. Estão com a gente relutantes, teve gente que desmarcou com o Vênus. Que não tem nada a ver pra não ser associado. Eu cortei a pessoa que desmarcou da minha vida. O pessoal tá lá, não, vamos remarcar. Falei, não, vamos remarcar, velho. Conta pra mim quem foi. Depois eu te conto. Eu fiquei muito chateada que eu era fã demais dessa pessoa. E aí ele ligou lá, então não é o melhor momento, vamos desmarcar. Mas cara, não tem nada a ver, outro programa, outro papo, outra parada, outro cenário. Não, mas a gente acha melhor desmarcar. Mas agora já deu uma passada nisso ou não ainda? Agora tá melhor. É, no nosso caso também, as primeiras semanas ali foram esquisitas. Dá pra entender, porque é no Flow e tal. No Vênus não dá pra entender. No Flow Esporte Clube não dá pra entender. Não dá pra entender. No Ciência Sem Fim não dá pra entender. Entendeu? Fazer campanha pra tirar episódio do Ciência Sem Fim, porra, vai tomar no cu. Que é o Sacani lá. Porra, que a gente quer um cara mais gente boa e do bem que o Sacani? Incancelável. Porra. Sacani. E aí entra nessa. Mas a gente aqui, existem alguns, como eu te falei, existem alguns nichos assim que ainda estão relutantes. Eu acho esquisitíssimo. E vou te falar, cara, eu vou lembrar disso daí depois, tá ligado? Não que eles precisem de mim. Não precisam de mim. Porque agora eu já criei um cenário e eles podem usar os outros, tá ligado? Que é o que eles estão fazendo. Que é o que eles estão fazendo. Mas, porra, é desleal, desonesto, injusto e filha da puta. É isso que é. Mas, porra, eu tava falando do teu projeto lá do... Paranormal Experience. Paranormal Experience. Então, a galera, todo mundo fala exatamente o que você fala. É mentira. Eu também achava, juro por dentro. Ah, não, cara, não é possível que seja real. Aí a gente fez uma live de seis horas do cara falando de ET. E eu comecei a ficar com medo. Porque o cara começou, o Edson, boa aventura lá. Começou a me mostrar os documentos. Começou um cara, gente finíssima. Mostrando as coisas. Ele foi lá com um coletinho assim também? Foi. Ele foi com um coletinho. Cara, sensacional. A quantidade de documentos que ele tem, histórico. A gente... Foi o único podcast que... A gente fala que nem é podcast mais, né? Porque agora pegou ranço falar que é podcast. É uma experiência. Ele demonstrou várias coisas lá. E eu comecei, assim, a ficar um pouco assustado com a Operação Prato. Tô ligado. Operação Prato, cara. Estudem isso aí, vocês que estão... Procurem no Google. Se quiserem ver lá no Paranormal, vê lá. O negócio do ET de Varginha. Foi sinistro. E a galera sempre faz o que faz aqui no Brasil. Entendam? A audiência tá alta. Eu vou falar um negócio sério. Faz uma palhaçada e o sério fica escondido. Só que a galera leva... Ah, ET Bilu. Busquem conhecimento. Aí bota um carinha no mato. Busquem conhecimento. Com a vozinha lá parecida com a do Zé Graça. Não sei o quê. Nossa, puta besteira. Só que eles escondem, levam para a 51 e só os importantão lá ficam falando. Até aqui os caras do Brasil sabem, mas ninguém fala. Esse lance do ET de Varginha, eu conversei recentemente com um cara do Nerd Show. Ele tem um canal que ele fez também alguns vídeos nos documentários das paradas curiosas, barra mística, barra, sei lá, sombria, misteriosa. Ele fez um sobre o ET de Varginha. E ele falou que no dia... Assim, é fato que no dia o exército estava na cidade. Fato que no dia estava rolando umas... Umas pessoas... Algumas caravanas entre hospitais para transportar algumas coisas, tá ligado? Mas, porra, não estou descartando que seja um ET, mas assim, quanto ao Edson mesmo, tem umas paradas assim que ele falava, que assim, eu também não estou dizendo que é mentira, mas, pô, imagina, existe um outro jeito de olhar. Por exemplo, ele fala, pô, eu ligava lá para a aeronáutica para falar sobre a operação 347 de não sei o quê e o cara falava que não existia. Aí imagina o cara lá na aeronáutica assim, caralho, não tem essa porra dessa operação, esse cara está enchendo o meu saco, eu estou falando que não tem essa operação, o cara está falando que tem e que eu estou encobrindo, mas não tem, tá ligado? Pode ser também, né? Tudo pode ser mentira e tudo pode ser verdade, quando você fala de ET. E se o ET pousar aqui no meio da mesa do Flow, vai mudar a igreja católica, evangélica, todas as religiões vão ter que mudar. Então é uma coisa muito séria. Não, muda a humanidade inteira. Muda tudo. Muda toda a fé de todo mundo. Porque aí o ET vai falar e a gente já levou lá a Mônica de Medeiros, que é fantástica, que foi o episódio áurico lá e ela tem um contato direto com o extraterrestre lá. Que pira, cara. É, é muito legal, muito legal. E ela passa as informações extraterrestres, mas assim, eu nunca vi uma pessoa conversar como eu e você estamos conversando sem titubear um segundo. Porque às vezes, se você inventar uma mentira, em três horas, você vai dar uma engasgada. Sim. Eu perguntava, o que que acontece lá? Blá, 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 blá. Ela respondia tão rápido. E séria, né? E parecia que ela já meio que lia o que eu ia perguntar. E olha que eu falo rápido. E eu falei, eu nunca vi uma pessoa que pensa mais rápido do que eu. Ela falou, tô tendo ajuda dos extraterrestres. Aí eu fiquei meio assim. Porque todo mundo, você faz podcast muito mais tempo que eu. Você já meio que tá pensando alguma coisa. Enquanto o cara tá falando, ele tá falando blá, 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 blá. E você fala assim, porra, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Ou eu vou falar, ô Lorde, fala alguma coisa aí. Você vai jogar um negócio. E ela falava numa velocidade. Que olha, que se não for um ET, ela tem um bloco de notas, assim, absurdo na cabeça dela. Pode estar muito bem ensaiado também, né? Pode. Pode. Pode tudo, mas naquele caso parecia, não sei. Uma coisa que me deixa muito triste no caso do ET de Varginha e os ETs, é que o ET de Varginha, ele é brasileiro, né? Ele é feio, ele tem cara de pau. O ET americano, os ETs, quando são lá nos Estados Unidos, eles têm cara de rico, são bonitos. Eles têm curvas, linhas. Eles têm linhas a arredondar. O ET de Varginha é quadrado, parece que foi desenhado mal feito, assim. E jogado no lixo, amassado, atropelado. São muito melhores do que os ET de Varginha. Matou muito estipassados. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Ele é Hollywood lover. Falando do ET Bilu e o BiluCast lá. Toquei num ponto triste? Muito triste. Eu fiz três podcasts, depois do Guru, fiz mais três podcasts. Todos fracassaram. Me dá vontade. Até de chora. Mas não fracassaram com cancelamento, igual vocês. Vocês tomaram um tiro aí, tomaram um strike. Os meus se fuderam naturalmente, com o meu dom artístico. Eu dei o melhor de mim e ninguém queria assistir. Ninguém queria assistir. Mas tu tentou quantas vezes? Três. Tentei três vezes. Porra, a construção do flow, até a gente virar, tinha mais de 200 episódios, cara. Não, de episódios tentou vários. Três canais diferentes. Aí eu falei, eu não sirvo para ser artista, não. Vou continuar tocando piano aqui. Vai tocar piano, né? Ser artista? Não é, mas é um outro tipo de arte. Porque o que acontece? Não desmerecendo vocês e todos os outros podcasts que tem por aí. Mas eu sempre digo que eu queria uma coisa que eu não tivesse que me esforçar para fazer. Então, conversar com alguém é mais fácil do que tirar uma música do Chopin no piano. Porra! Eu demoro três meses para tocar um estúdio do Chopin. Estudando para caralho. Agora, conversar com os outros... Eu não gosto de conversar. Eu falo abertamente. Eu não gostava de fazer podcast. Eu queria cascalho. Tinha uns convidados que você gostava, que você ficava curioso, mas outros você cagava. Não, a maioria dos convidados eu não gosto. Eu não quero saber do que eles... Não quero saber da vida de ninguém. Então, eu tinha que conversar. Pô, tá explicado, né, cara? Pô. Aí, Brasil. Brasil, por que o Master acabou? Eu tenho... Que nem política. O podcaster não queria conversar com o convidado. Eu odeio política. Mas eu odeio... Eu odeio política. Não tem nada que eu odeie mais do que política brasileira e mundial. Que agora está na moda a política internacional também. Elas são nojentas. E, se você ficar prestando atenção em política, você não consegue trabalhar direito. Você não faz as coisas que importam. Porque é um baile. A política é um baile. Quando eu trabalhava no Pânico, eu conheci todos os políticos brasileiros lá, todos os candidatos. E vi que é um baile. Isso é um baile. Eu já sabia. Mas lá eu tive... Então, conversar com os outros é muito chato, na minha opinião. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e vai ganhar de volta.